Olá, a partir de agora você confere uma edição especial do Informe Brasil com as últimas informações sobre o Espírito Santo. E a forte chuva que atinge o estado capixaba fez com que 24.827 pessoas deixassem as suas casas, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil neste domingo. 4.485 estão desabrigadas e 20.342 desalojadas. O temporal provocou ainda 5 mortes nos municípios de Itaguaçu, Paraju, Colatina, Nova Venécia e Baixa Guandu. 24 pessoas estão internadas em hospitais da região com ferimentos graves e leves. O governador do estado, Renato Casagrande, decretou situação de calamidade pública em todo o estado capixaba que tem 78 municípios. Destes, quase 50 estão abaixo d'água. E homens da Força Nacional chegaram ao Espírito Santo neste domingo para ajudar no resgate das vítimas. De acordo com o governo estadual, já são 72 homens. Destes, 50 já foram encaminhados para os municípios de Linhares, Nova Venécia e Santa Leopoldina. O restante ficou na grande vitória. Com esse reforço, já são mais de 500 militares atuando por dia nos quase 50 municípios que foram atingidos. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a notícia não é boa. Deve continuar chovendo até sábado em todo o estado capixaba. O dia que a quantidade de chuva deve ser menor é nesta terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Deve chover durante toda a semana 70 milímetros. Este dado, que foi calculado pelo IMET, se deve apenas à capital Vitória. No restante do estado, o IMET ainda não divulgou os dados. E se você quiser ajudar as vítimas do estado capixaba, você deve acessar o site www.defesacivil.es.gov.br Lá você confere como mandar mantimentos e tudo o que os capixabas estão necessitando neste momento. Para você que mora no estado, você deve procurar a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Saúde ou a Prefeitura da sua cidade. Mas esta informação é válida somente para quem mora no Espírito Santo. Nos outros estados, é necessário entrar no site e procurar as informações. Outras informações sobre a chuva no Espírito Santo, você pode acompanhar a qualquer momento em nosso site www.canalbrasilrs.com ou em novos boletins do Time News. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais. Legenda Adriana Zanotto